Meu nome é João Paulo Melo, sou do coletivo Sodopurti, um coletivo que trabalha com comunicação e cultura, uma perspectiva do software livre, desenvolvimento de tecnologias digitais livres. Faço a articulação da rede livre também, que é uma rede de desenvolvimento do software. Uma solução para organizações sociais e culturais. E eu acho que esse processo da UPMS, essa reunião de organizações, pessoas, lutas, pautas, ele tem uma importância para esse debate de sociedade, de modelo de sociedade, de modelo do sistema educacional, que a gente reunir aqui, esses mestres da cultura popular, dos quilombos, dos indígenas, dos povos de terreiro, das culturas tradicionais, da cultura alimentar, da educação popular, enfim. Eu acho que essa riqueza desse processo, de ter o aprendizado, a troca de experiências, a troca de... mas uma escuta, porque quando a gente tem o contato com esses mestres, a gente se pergunta por que eles estão fora do nosso sistema educacional, por que eles não estão dando aula nas escolas, compartilhando conhecimento nas escolas, compartilhando conhecimento nas universidades, como são os mestres da cultura. E esse, a gente faz uma relação muito forte com o debate do software livre, do compartilhamento do conhecimento desse processo de construção coletiva, e de entender que a gente que desenvolve tecnologia, na realidade, o processo de desenvolvimento, o processo da tecnologia é muito maior. E aí, quando a gente tem o contato com a experiência dos povos quilombolas, dos povos indígenas, como é que é a sua organização, como é que é a sua lógica de funcionar, fica claro que o processo de desenvolvimento é mais amplo, porque a construção do conhecimento se dá na base, por isso que a gente defende esse processo de que somos todos desenvolvedores. O conhecimento do mestre quilombola, que ele pode não ter, não utilizar a tecnologia, mas ele tem o processo que eles, da sua organização, que é o que faz sentido a gente desenvolver e como desenvolver as tecnologias de Itaia. Então, acho que essa, para mim, é um aprendizado, foi uma inspiração por poder ter esse contato e voltar com essa perspectiva de estar desenvolvendo tecnologia em conjunto com esse conjunto de organizações.